Bom, galera, olha só, a minha ideia é raspar trabalhando as grimas, fazendo uma troca lá, mas vamos considerar primeiro já de cara esse trabalho. Se eu tenho um bom domínio de manga aqui e o Leandro permite que eu entre aqui, já é. A outra opção qual é? Sempre que a gente dominar uma boa esgrima, colar bem aqui, e o meu bom domínio se diz que ele está tendo dificuldade de esgrimar, em muitos dos casos ele vai laçar o meu braço ali, por cima. Então imagina, não consegui entrar lá daqui, mas consegui esgrimar e colar no Leandro. A ideia do Leandro é se ele esgrimar de volta, mas se ele tem dificuldade, ele pode laçar aqui, olha só um pouquinho aqui, olha como ele está laçando a minha gola. Agora que ele laçou a minha gola, olha como é que eu volto a minha mão. Só a mão, o cotovelo não volta. Eu deixo o cotovelo lá no alto e volto só a mão para a manhã. Pronto, agora me deixo cair mergulhando e abraçando lá embaixo. Por exemplo, pode acontecer se eu conseguir entrar aqui ou na esgrima, está bem encaixado aqui, entrar aqui e o Leandro dá uma pesadinha no quadril lá, esticando a perna. Me dificultou muito. Porém, sem perder o controle da perna dele, eu posso apanhar o pé no chão e mover o quadril para baixo dele. Para a gente entrar aqui, quando possível. E claro que eu gosto sempre de raspar para lá, eu acho que é o mais básico, o mais viável. Mas às vezes eu sinto que o Leandro está pesando ali, eu deixando o peso ali. E aí o que eu faço? Eu entro um gancho e com esse gancho eu chuto o Leandro um pouquinho para lá e vai plantar a base dele lá. E eu saio por baixo. Aí eu posso pegar onde ele vai girar. Vamos fazer a automatização de 10 entradas. Ó, 1, 2, 3. Beleza? Vamos até 10. Chegar na 10, a gente vai fazer 3 vezes aqui. Então vamos começar fazendo a automatização.